Olá, quarto! Eu sou a Vanessa! Fala, quarto! Eu sou o Zé! E esse aí, quem é? Hoje estamos em Olinda, Alto da Sé e vamos mostrar pra vocês como passaram a tarde muito agradável em Olinda. Hoje estamos em especial Alberto, vídeos e fatos e vamos mostrar pra vocês aqui no canal o que fazer em um dia em Olinda. Então vem! Aqui, ó, é o colégio da Academia Santa Gertrudes e aqui tem um estacionamento. Eu recomendo vocês virem colocar o carro aqui. Galera, é de boa a limpeza, né não? Já conheço e recomendo porque é um pessoal que a gente sabe que vai ter segurança e já é conhecido aqui já faz tempo. Aqui é o observatório de Olinda, ó, que tá fechado mas é bem legal, bem interessante tem um... Ai, gente, especialistas agora que me perdoem é tipo aquele binóculo, mas não é binóculo. Vocês estão me entendendo? Pra ver lua, é... os planetas é um observatório astronômico. Ali, ó, a gente observa Recife nós estamos em Olinda aqueles prédios ali já é Recife inclusive daqui dá pra ver o meu vocês vão aqui direto o meu escritório fica ali, ó aqui mesmo, nessa direção quem assistiu o NETV quem é de Pernambuco ele sempre aparece que é do lado do INSS vê que imagem linda vale muito a pena vir pra cá em carnaval, sem ser carnaval mas essa época das prévias eu acredito seja melhor quem puder vir um pouco antes né, da festividade carnavalista vale muito a pena. Minha mãe mora aqui nessa rua de trás, ó a infância toda da minha mãe foi aqui são várias casinhas é muito bonito aqui e todas as igrejas são viradas pra cá pra Madriz que é aquela ali, ó a gente vai chegar lá agora todas as igrejas de Olinda são voltadas pra ela é muito interessante vamos conhecer agora a escola de samba de Olinda e a escola do preto velho vamos lá, né um quadro bom pronto agora aqui, ó Mercado Artesanal Estiva Pontual fica bem aqui na rua do restaurante que eu gosto bastante que é o Olinda Grill hoje eu não vou pra lá porque eu vou comer tapioca da Gilda então vamos aqui, ó Mercado de Artesanato vem ver não deixem de entrar nessa galeria porque é uma das vistas na minha opinião na minha humilde opinião uma das mais lindas dá uma olhada nisso você vê ali toda a parte de Recife e você vê a Olinda mais embaixo, né é realmente muito bonito encantador as lojinhas também tem bons preços mas pichincha pichincha que você consegue um desconto legal virou patrimônio de Olinda, né aqui são as famosas tapioqueiras praticamente o preço é tabelado eu vou levar vocês numa que eu gosto que eu curto bastante desde nova vamos ver se ela tá lá são várias aqui também vende acarajé aí tem outras coisas, né cachorro quente coxinha pra criança geralmente que não tá muito acostumada, né com o sabor do dendê do acarajé ou que não gosta de tapioca tem também outras opções espetinho essa aí, ó tapioca da Gilda e aí, Gilda como é que tu tá? tudo bem eu tava falando aqui que eu conheço desde a época da academia Santar Gertude quando tu vendia ali essa é Gilda eu trouxe ele que ele também tem um canal no YouTube pra ali conhecer ele e filmar ó aí, ó tapioca da Gilda se vier nascer é o dela muitos anos, né não? e ela capricha e quem é seguidor ela vai dar um desconto, né Gilda? tem que ajudar vou mostrar pra vocês aí o cardápio e tudo aí que a Gilda oferece aqui, ó estão as tapioca salgadas olha só olha só a variedade e os doces aí, ó fica o museu fica bem na principal aqui e ali fica o observatório que tá sempre quebrado infelizmente eu não gosto de falar mal da minha cidade mas sempre tá quebrado essa caixa d'água aí que colocaram ali e acham que é o elevador Lacerda infelizmente isso daí eu vou criticar mas tudo bem passando o Museu da Artissacra Gilda tá aqui minha vida vou ser feliz aí o cara pega se engancha casa o cara pega em casa pra que ele me diz depoimento de Zé desabafando pra Zé que ele tá com raiva porque eu vim eu tô nem com a minha mulher na vida e ela vem mandar em tudo porque tu obedece o que foi que eu mandei em você hoje? fica podando o cara em tudo o cara quer beber hoje é sábado com calor da desgraça desse aqui o cara não pode beber não existe não o cara pega e obedece eu vou pedir pra sair a tua mãe tu pedia pra sair não pedia pô tu pegava e ia embora depois levava uma pia tava tudo certo Zé tu quer dizer que eu te seguro Zé não é não é o Alberto tá aí de prova o Alberto aí o cara pega vem e outra coisa quando a mãe o pai da gente morre deixa herança pra gente e a gente quando separa a mulher leva tudo pra ser e no meu testamento e no meu testamento quem é que vai ser beneficiário? os cachorros vai deixar pros cachorros ainda bem que ele sabe é tudo os cachorros o testamento tá pronto e quem é a curadora dos cachorros? Isabel Maria Isabel amiga dela o bolinho é feito com feijão tá vendo? feijão isso é feijão o que Juda? feijão macasa feijão macasa? vai agora aqui o recheio chama vatapá de camarão vatapá de camarão não olhada nesse vatapá hoje eu dei o clé para castanha e amendoim é? tudo coco, tomate, cebola, fuente, pão os alérgicos e amendoim cuidado vatapá leva amendoim leva castanha aqui é o vatapá de camarão que delícia tá gostoso como é que ele é completo o sacrajé? o caruru também? limita você bota o que quiser aqui vem o camarão aqui é o camarão torrado tá vendo o camarão? o esse tá mais generoso do que o de Salvador tá vendo? e aqui o outro receio porque é outro receio que é o vatapá de caruru isso é o caruru que é aquela babinha do quiabo é, que é o quiabo tá vendo? e aqui já tá pronta o carazé aqui eu vou entregar para ele se ele quiser pimenta ele mesmo coloca que é muito bravo quer quente ou frio? mas você tá chorando o quê? não vai, tá bom vai, tá bom quem é? ele é o cara que a gente quer não vai, vai pra ficar aqui vem o cara que a gente quer tá aqui, meu amor velho, tá pegando não, meu mas o que faz, hein? não, o saco está pronto essa é do meu é boa, viu? aqui a goma da manioca Um pouquinho de sal para saborear Vou colocar queijo Essa tapioca aqui é sabor, Julan Essa aqui é a tapioca de cartola Cartola Queijo, banana, canela, açúcar E o brinde é o leite condensado Eita Essa é boa Queijo não vai faltar não, meu amigo A banana Olha ele, Julan Olha ele Aqui já vai a banana, tá? Banana prata Para poder assar a banana, entendeu? Certo Muito recheada Canela Tá vendo? Olha a canela Tá parecendo um monguzá É, a cor tá igual Com cartela Para poder assar a banana Olha aí, pessoal Vamos sair do fogo Eu te mostro como é que ela fica Essa é a famosa cartola É boa, viu? Daqui a pouco a gente volta Olha lá Olha como ficou A tapioca A tapioca Agora vai o brinde Tem um brinde, é? É Isso aqui é o brinde Vai, Julan Delicioso de cartola Ficou linda Dá uma olhada na minha tapioca que chegou Cartola A famosa cartola Supremesa também Patrimônio histórico de Pernambuco E claro que a gente não ia poder deixar de colocar a tapioca E a cartola E fazer essa união A cartola leva banana Queijo, canela E leite condensado Dá uma olhada Olha a fumacinha Eita, delícia Tá aí, ó Queijo com shark Vixe, mano Eu sou chata pra massa da carajé Nossa, tá muito boa Que massa gostosa Oi Que massa gostosa Eu nunca tinha comido uma carajé Muito boa Quanto é o acarajé? Quanto é? Qual o valor do acarajé? 15, 15 reais o acarajé Muito saboroso Agora aqui vai na farofa Pra dar aquela adubada Zé, a gente tá na tapioca da C, né? Famosa pela tapioca Eita, amor Mas aí o que ele mais gosta é salsichão Aí a cota de Zé chega aqui Pedir dois salsichões Com farinha E manteiga de garrafa Ah, ele Eu não gosto Não Eu gosto de comer Tá, comer o salsichão Tá bom Quem gosta de salsichão E gosta de comer Sou eu Aí você gosta de comer salsichão? Eu gosto Mostra aí, amor Por favor E logo dois Grande Tá gostoso? Só não tá melhor Porque a farofa E aquela farofa Que a gente faz em casa Com cebolla, com óleo Essas prontas? Essas prontas já Aí é o farofa pronta Não dá muito sabor Saindo daqui das tapioqueiras A gente vai em direção pra Matriz A igreja da Zé Aqui tem mais feirinha Artesanato Os preços são sempre tabelados Sabe? O negócio é você Conversar Garimpar Ver o que gosta E nunca aceita o primeiro preço A intenção É sempre barganhar Principalmente turista Que a gente sabe que turista Tem um preço diferenciado Infelizmente Qualquer lugar que a gente vai do Brasil Se aplica também Quando a gente sai do Nordeste E vai pra outro lugar Existe também essa diferença Quando vê o sotaque Mas Se negocia Que chega num valor justo Aqui é um nome famoso Olinda Que vale muito a pena vir Pra tirar foto E pra fazer esse registro Maravilhoso De Olinda Meu Pernambuco Ali foi por onde a gente subiu Eu aconselho O melhor lugar pra você subir É a ladeira Menos íngreme Pra você subir É a de Olinda Olha os blocos Você vindo por aqui Aqui tem uns restaurantes Eu vou tentar vir Mostrar pra vocês Esse mirante Esse mirante eu vim Mas era outro dono Faz muitos anos Mudou de dono Então eu vou vir ver Pra ver se vale a pena Pra vocês E do lado tem um Olinda Grill O Olinda Grill É esse aqui Das rosinhas Eu já conheço Gosto bastante O preço Não é Lá essas coisas de alto Mas também Eles não aplicam Exageradamente não Mas é muito bom Ele tem um mirante Eles tem binóculo Pra você ver o Olinda Recife E é bem interessante E ali também É um lojinho de artesanato Que vale a pena Experimentar as cachaças E tirar foto Vou mostrar pra vocês agora O Espaço Ciência Abril Eu não tinha visto o horário Eles abrem das 16h às 20h Fica aqui ó Bem no núcleo de Olinda Bem aqui no centrinho mesmo Da Sé A entrada tá É gratuita Pra todos os turistas Todos são bem vindos E aqui É mantido pelo Espaço Ciência E ó É muito legal Lá em cima Ficou o observatório E agora Nesse momento Eles estão com o equipamento Lá fora Pra você observar O sol Então vamos lá É muito interessante Com toda a parte histórica aqui Muito legal Criança e adulto Eu acho que todos sejam bem vindos Exposição A próxima fronteira Pavimento Lua Aconteceu aqui Olha Dá uma olhada na história 2004 foi reaberto Eu peguei essa época de 2004 E tem inglês A maioria das coisas aqui em Olinda Tem em português e inglês E vem bastante gente de fora Isso aqui é uma máscara que deram A máscara aqui da Laussa Que dá pra você ver o sol E lembra na época de escola Que eles falavam Quando vai ter eclipse Aí levavam o raio-x da vó da gente Pra ver Onde é que fica Aqueles bonecos gigantes Os famosos de Olinda Que eles não são só do carnaval O ano inteiro se usa Os bonecos famosos de Olinda E ali ó É a casa deles Casa dos bonecos de Olinda O Zé tá indo lá Só pra conferir o valor Porque como a gente tá na época de carnaval As coisas também podem aumentar Aí só pra ver o valor Que tá sendo cobrado Pra entrar na casa dos bonecos gigantes 10 reais A vista Ou no Pix E 11 reais No Carcão do Pé Ótimo E nos vários transportes Sobe na cacunda Vamos aqui Que segundo Alberto É o melhor bolo Souza Leão De Pernambuco Porque também é um bolo originário daqui Né Souza Leão É de uma família É? Da família Souza Leão né Vamos lá Que Alberto Vídeos e Fatos Hoje foi o dia gourmet com ele Que Gabriela Não veja esse vídeo E não nos ouça Vamos lá ver o bolo Souza Leão Alberto Fez a criança feliz Qual é o valor da fatia? 10 10 Ok Olha que lindo Pela paisagem Já vale a pena Comer a fatia do bolo aqui Que é bem tranquilo E é bem arborizado né Então fica mais fresquinho Do que os outros lugares Que a gente foi até agora E aí Vale a pena vir aqui Só pra comer esse bolo Não chega nem perto de mim Só agora Vou comer dois ou três Só é pouco Olha diretamente de boa viagem Para a Olinda E na intenção do bolo Isabel Isabel aqui No famoso Qual é o nome desse café? Cafeteria Alto da Sec Cafeteria Alto da Sec Que tem um famoso bolo Souza Leão Diz aí mulher O que é que leva? O que é que leva? Massa da mandioca Gemas de ovos Leite de coco Caldo de açúcar Olha vou parabenizar viu Porque realmente eu não gosto desse bolo Por aí Porque fica com aquele gosto de trigo estranho Mas esse é muito gostoso É muito saboroso Pois é É diferentão mesmo Parabéns E é isso aí E vir comer Nessa Cafeteria Alto da Sec Se liga no nome Vou experimentar aqui esse bolo Ficou uma delícia Alberto é uma propaganda Fez a gente andar no sol É verdade Alguns quilômetros como sempre Vamos experimentar aqui um pedacinho desse bolo Alberto nervoso Ô Zé O bichinho ficou sem o bolo Parou Olha a reação A cara dele de triste Ô Zé O bichinho Ô como ele tá triste Ô Alberto Fala Se expressa Alberto Se expressa Foi bom ele ter comido a metade do seu bolo De uma vez só Foi abocado E assim tá sendo o nosso rolê pelo Alto da Sé Em Olinda Então o que fazer em Olinda Durante um dia Vai na praia Curte um pouco a praia A praia de Olinda Você não precisa ter medo de tubarão E passar a tarde aqui É uma tarde gostosa Eu espero que vocês tenham gostado Tarde maravilhosa Aqui em Olinda Alto da Sé Muito turista Estamos próximos do Carnaval 2023 Faltando uma semaninha pro Carnaval E eu não sei se vocês estão ouvindo os batucos Lá embaixo Já tá cheio de troça passando Que parece que já é o feriado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Dá aquele like Ativa o sininho pra mais dicas E segue a gente Gostou? Compartilha Compartilha que ajuda bastante a gente Não gostou? Deixa aqui O que a gente precisa melhorar Porque a nossa intenção É melhorar sempre Pra passar o melhor pra vocês Lógico nas nossas condições A gente no celular A gente na correria Do dia a dia Mas o nosso propósito é esse Você não passa perrengue E se você passar A gente ajuda a resolver Beijo grande Até o próximo vídeo